Passeia, passeia com o papai Passeia, passeia com o papai Põe o pé na cama, ai vai Põe o pé na cama, ai vai Passeia, passeia com o papai Passeia, passeia com o papai Põe o pé na cama, ai vai Põe o pé na cama, ai vai Vamos passear, pois lá fora tudo está esperando por você Vamos aproveitar que o sol já vai brilhar pra poder te aquecer O papai te leva pra dar um mar pro dia Bom dia, dia! E o bebê começa a cantar a melodia Vamos ao parque, vamos à praia ou a qualquer lugar Vê na natureza, é uma beleza e o papai vai te levar pra passear Passeia, passeia com o papai Passeia, passeia com o papai Põe o pé na cama e vai Põe o pé na areia e vai Passeia, passeia com o papai Passeia, passeia com o papai Põe o pé na grama e vai Põe o pé na areia e vai Vamos passear, pois lá fora tudo está esperando por você Vamos aproveitar que o sol já vai brilhar pra poder te aquecer O papai te leva pra dar um mar pro dia É só isso, papai dançando e o bebê começa a cantar a melodia Muito bonito ver os abraçados Vamos ao parque, vamos à praia ou a qualquer lugar Vê na natureza, é uma beleza e o papai vai te levar pra passear Passeia, passeia com o papai Passeia, passeia com o papai Põe o pé na cama e vai Põe o pé na areia e vai Passeia, passeia com o papai Passeia, passeia com o papai Põe o pé na cama e vai Põe o pé na areia e vai Passeia, passeia, quero ouvir Papai, passeia, passeia Põe o pé na cama e vai Põe o pé na areia e vai Passeia, passeia Passeia, passeia É o seguinte, eu vou pedir pra vocês Se puderem fotografar aí os pais pras suas crianças E marcar o Grandes Pequeninos Marcar lá no Instagram, arroba Grandes Pequeninos Porque tá tão bonito ver uns pais aí, ó Com os filhos Com o ombro, né, abraçados Passeia, passeia como papai Passeia, passeia como papai Foi o Pé na Grã Foi o Pé na Grã Foi o Pé na Grã Passeia, passeia como papai Foi o Pé na Grã Foi o Pé na Grã Passeia passeia com car intimate Passeia passeia comlinear Põe o pé na cama e vai Põe o pé na dimai vai Passeia passeia com apoia Passeia passeia comального Põe o pé na cama e vai Põe o pé na dimai vai Parabéns a todos os papais do Brasil, de São Paulo, do mundo. É isso aí. Parabéns.